Telespetadores, Lerian Antimor declara, a cara candidata a Amba Presidenta da República, Lihussi Partido Fretlin, Maibê Estrutura Fretlin, Lá Aceita. Tenente-General Reformado, Lerian Antimor declara, Bani ni apoiantes no Equipa Sucesso e a Socorrera, Posto Administrativo Cristo Rei, Município de Licatac. Nya parte ha cara candidata a Amba Presidente da República iha periudo Rihundrua-Ruanulu-Reising-Drua. Tau Rihundrua-Ruanulu-Reising-Drua, Lihussi Partido Fretlin, Maibê Fretlin iha candidato selu. Tau Rihundrua-Ruanulu-Reising-Drua, Lihussi Partido Fretlin, Maibê Estrutura Fretlin. Tau Rihundrua-Ruanulu-Reising-Drua-Ruanulu-Reising-Drua-Ruanulu-Reiki-Drua-Ruanulu-Reising-Drua. o movimento povo, o Mauberinian. Enquanto antes, o secretário-geral do Partido Fretilin Maria Alcatir Rassig declarou o público que o Partido Fretilin foi candidato único, mas que o Francisco Guterres Luoló foi competir na eleição presidencial. Lucas Monteiro, RTT.